Fala aí galera do YouTube, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Leonardo. Antes de tudo, bem-vindo ao canal do Blog Ralé. Espero que vocês se inscrevam, porque em breve vão ter mais vídeos pra galera aí que é apaixonada por games. Bom, o nosso vídeo comentado de hoje nada mais é do que um assunto que me deu bastante dor de cabeça quando eu adquiri o Kinect. O grande detalhe é que eu tinha um Xbox Arcade e que não tinha a entrada para o Kinect, pra entrada USB. Essa entrada eu não sei informar pra vocês no momento qual é o nome, mas acredito que seja USB. Ela é um pouco diferente. Eu vou mostrar no decorrer do vídeo. Bom, a minha grande dor de cabeça foi como achar isso daqui. O que eu precisava ter pra conectar o meu Kinect no Xbox Arcade, né? O Arcade. E pesquisando bastante, eu acabei achando esse sensor aqui. Por sinal, se vocês quiserem buscar no próprio Google aí, jogando adaptador ou fonte bivolt para Kinect. Bom, ele nada mais faz do que uma conversão da entrada do Kinect pro USB que o seu Xbox Arcade tem. Por sinal, ele vem com uma fonte alimentadora de energia pra isso, né? Pra ajudar a fazer essa conversão. Bom, o que eu paguei foi R$49,00 mais R$23,00 de frete aqui, no caso Belo Horizonte. E chegou bastante rápido. Comprei até pelo Mercado Livre. Pra quem não tem cadastro aí, é interessante fazer pra fazer essa cotação. Como eu disse a vocês, vocês vão procurar fonte adaptador bivolt para Kinect. Bom, ele vem com esse conteúdo aí, muito simples. Deixa eu mostrar pra vocês. É isso daqui. Essa fonte vocês vão ligar na tomada. E lembra da entradinha que eu falei pra vocês do Kinect? Essa daqui. Ela tem um pequeno cortezinho do lado, não sei se vai dar pra vocês enxergarem, aqui em cima no canto superior esquerdo. E aqui que você encaixa o Kinect. E depois de ligar a fonte na tomada, ligar o Kinect aqui, vocês só vão espetar no seu Xbox Arcade. Simples assim, né não? Bom, e assim você vai estar resolvendo a sua dor de cabeça pra falar a verdade pra vocês. Eu procurei sobre essa fonte adaptadora no YouTube e não achei ninguém, que ninguém tivesse postado vídeo. Então é interessante trazer coisas novas pra vocês, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês façam a inscrição no nosso canal. Porque em breve a gente vai colocar mais gameplay, mais vídeo comentado. E eu espero que vocês divulguem pra sua galera. Pra quem tá passando a mesma dor de cabeça também. É interessante. Faça a inscrição no nosso canal aqui. E é isso daí. Valeu, um grande abraço pra vocês. Tudo de bom e até a próxima. Fui!